Ai, não, vou desistir, eu vou desistir, véi, eu fui enterrado vivo, eu tô numa cova, parece, véi, eu tô numa cova, véi, eu vou desistir, véi, galera, eu tô numa cova, véi, é sério, é sério, véi, olha aqui, não tem como sair, véi, olha aqui, me trancaram aqui, ó, eu tô exprimido, véi, eu tô desistindo, vou desistir, aqui, parece que é um cemitério, véi, é uma cova, eu tô enterrado vivo, véi, é sério, véi, porque eu fui entrar no cemitério à noite, meu Deus, porque eu fui entrar no cimento inteiro à noite. Olha só, tem um osso ali, tem um osso humano. Nossa, mano, eu estou em choque. O que eu fui fazer aqui? Olha aqui, galera, o que eu fui fazer aqui? Ai, caralho. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo, está ficando escuro. Ai, caraca, velho. Deixa eu me acalmar. Deixa eu me acalmar, porque eu estou com falta de ar. Deixa eu me acalmar aqui. Ai, caralho. Eu estou com a lanterna aqui, galera. Estou com a lanterna, estou aqui, estou preso. Ó, tem no cemitério, velho. É sério, velho. Olha aqui, ó. Parece que é uma cova aqui, velho. Me jogaram aqui dentro, de maldade, velho. Eu estava invadindo o cemitério à noite, velho. Me jogaram aqui dentro, velho. Agora eu estou preso, velho. Eu não sei que dia que eu vou sair daqui, que hora, não sei, mano. Não sei que horário que é agora, parece que é a noite. Eu purei aqui, era 10 horas, velho. É 10 horas da noite eu purei aqui. Olha aqui, velho. Olha, se eu for lá para o canto lá, eu acho que eu não consigo sair, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver lá no canto, o que tem lá. Nossa, não tem como sair, velho. Tem um monte de terra lá, mano. Lá no canto tem um monte de terra, velho. Eu estou sufocado aqui, velho. Você é louco. Não tem como sair lá, não, velho. Tem um monte de terra. Olha aqui, velho. Pega a visão aqui, galera. Pega a visão aqui em cima. Olha aqui. Não tem como sair, velho. É sério, eu estou trancado, velho. Eu estou trancado. Não tem como sair daqui, velho. Eu estou com falta de ar já, galera. Eu não consigo nem falar direito, velho. Olha como eu estou, velho. Olha aqui. Eu estou espremido, velho. Eu estou acabando o ar, velho. Não sei o que fazer aqui, velho. É sério. Não sei o que fazer. Essa pedra de concreto, eu acho, velho. Olha lá. A pedra de concreto, velho. Não tem como fazer nada aqui, velho. Eu estou preso, velho. Ai, caralho. Eu estou preso, velho. Não tem como eu sair daqui, velho. Eu fiquei preso dentro de uma cova, velho. Que coisa é essa, velho? E agora para eu sair daqui, velho? Olha lá, ó. Não tem como sair, velho. Olha aqui desse lado. Galera, ó. Não tem como sair, ó. Olha lá. Ai, mano. Tem um corpo ali, velho. Ai, caralho. Tem um corpo ali, velho. Deitado. Olha lá o corpo deitado, velho. Tem um corpo deitado ali, velho. Eu estou enterrado aqui, velho. Me enterraram vivo. Não sei porquê, velho. Trancaram a cova aqui. Eu estou aqui embaixo, velho. Ai, caralho. Eu estou aqui embaixo, velho. Me trancaram vivo. Não tem como sair, velho. Me trancaram vivo. É sério, galera. Me trancaram vivo, velho. Não tem como sair daqui, velho. Ai, está acabando a bateria. Está acabando a bateria da lanterna. Está acabando a bateria, velho. Está acabando a bateria da lanterna, velho. Ai, caralho. Não. Acabou a bateria. Acabou a bateria da lanterna, velho. Socorro. E agora? Alguém me ajuda. Não tem ninguém, velho. Ai, não tem ninguém aqui, velho. Acabou a bateria da lanterna, velho. Nossa, velho. E agora o que eu faço?